E aí galera, muito boa tarde. Nós estamos aqui direto do marinheiro para a abertura aí do campeonato palha de arroz, que tem a organização do meu amigo Júnior, nessa tarde de hoje, aqui direto do marinheiro. Uma tarde bonita, o estádio já está, a arena já está ok, tudo preparada e vai ser realmente um super show. Vamos trazer já o boa tarde inicial do meu amigo Chiquinho da Valencia. Boa tarde Chico. Oi, obrigado a você, boa tarde a todos. Estamos aqui direto da arena falando para você, trazendo esse campeonato palha de arroz e vamos ter a primeira partida entre as duas equipes do Pé no Chão e do Gaspar. Bom, Roberto Lima e a você que está na nossa escuta, aquele abraço, boa tarde e o Pé no Chão vem aí com o Fernando número 1. Vamos primeiro fazer a abertura, Chico, depois a gente traz aí o hino nacional e a escalação, ok? Ok, Roberto. Então vamos trazer aí o hino nacional para os dois times que já estão prontinhos para a abertura do campeonato. Ouvindo em piratas mais espacidas, é um povo heróico, grado, retomante. Ouvindo em piratas mais espacidas, é um povo heróico, grado, retomante. Ouvindo em piratas mais espacidas, é um povo heróico, grado, retomante. Ouvindo em piratas mais espacidas, é um povo heróico, grado, retomante. Ouvindo em piratas mais espacidas, é um povo heróico, grado, retomante. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL